Com número regimental suficiente, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no fluente ano de 2012. Passo a palavra ao doutor Luiz Tonimatsu, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 2 de maio de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Vito, ausente os senhores ministros Gilmar Mendes e ministro Ricardo Devandosa. Procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel, santo apregoado, seguindo processo, ação cível originária. Consulto os senhores ministros, se posso declarar aprovada a ata. Declaro-a aprovada. Registro a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Fundação Educacional do Município de Assis, São Paulo, Faculdade, Projeção, Distrito Federal. Estendo a todos as nossas boas-vindas. Aprego para julgamento, para continuidade de julgamento, ação direta de inconstitucionalidade 3330, procedência Distrito Federal, de minha relatoria, e que se encontra sob pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Requerente a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, com o FENEM, requerente também o Democratas e, ainda, um terceiro requerente, Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, FENA-FISPE. Interessado é o Presidente da República, na Companhia da Conectas Direitos Humanos e do Centro de Direitos Humanos, CDH. Faço um retrospecto da primeira sentada de julgamento da causa. O Tribunal, por unanimidade, e nos termos do voto do relator, não conheceu da ação proposta pela Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, FENA-FISPE, por falta de legitimidade ativa. Votou a Presidente do Ministro Alingres. Em seguida, após o voto do Ministro Ayres Brito, relator, que afastou a preliminar atinente a ausência dos pressupostos de urgência e relevância para edição de medida provisória, posteriormente convertida em lei e julgou improcedente à ação, pediu o visto dos autos do Sr. Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Carmem Lúcia. Falaram pelos requerentes, Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENIN, Partido Democratas, Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, e pelos AMIS e Cúria, Conectas Direitos Humanos e Centro de Direitos Humanos. O Ministério Público também fez sustentação oral pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência, tem a palavra para o seu voto. Sr. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de eliminar, a juizada pela CONFENEM, pelo Partido Democratas e pela Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da medida provisória número 213-2004, convertida na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o programa Universidade para Todos, ProUni, em especial os artigos 2º, incisos 1º, incisos 2º, parágrafo único, 7º, 8º, 9º, parágrafo 2º e parágrafo 1º, décimo, décimo 1º e décimo 3º. A requerente alega a inconstitucionalidade da medida provisória, por não estarem presentes, à época da sua edição, os pressupostos constitucionais da relevância e da urgência, artigo 62 da Constituição. Em relação à Lei de Conversão, Lei nº 11.096, de 2005, sustenta a sua inconstitucionalidade formal, tendo em vista que a União não tem competência para legislar sobre normas específicas referentes à educação. Afirma ainda que alguns dispositivos tratam de temas cuja matéria é reservada à Lei Complementar. Nesse sentido, afirma que os artigos 10 e 11 da Lei, hora impugnada, estabelecem o conceito de entidades beneficentes de assistência social de forma diversa da fixada por esta Corte. Afirma ainda que o artigo 8º da norma, hora atacada, estabelece renúncia fiscal em relação a instituições de educação sem fins lucrativos, beneficentes de assistência social. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade material da norma atacada, por ofensa ao princípio da isonomia, da autonomia universitária, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Afirma ainda que os artigos 2º e 7º da Lei nº 11.096 geram discriminação entre os estudantes, já que a todos os alunos de cursos superiores devem ser assegurados os mesmos direitos. O excelentíssimo Sr. Presidente da República, nas informações, sustenta a constitucionalidade do ProUni. Nas informações elaboradas pelo Ministério da Educação, com minúcia e precisão, afirma-se que, aspas, o ProUni é um programa social de concessão de bolsas de estudo a alunos de baixa renda e, nessa medida, a adesão por parte das instituições de ensino é absoluta e exclusivamente voluntária, não havendo qualquer relação entre a adesão ao programa e o gozo das imunidades fiscais asseguradas pela Constituição Federal de 1988. O advogado-geral da União, em sua manifestação, opina pela improcedência do pedido. No mesmo sentido, é a manifestação do Procurador-Geral da República. Admitida no feito, na qualidade de armicoscúria, conecta os direitos humanos, apresentou manifestação no sentido da improcedência do pedido. Na sessão do dia 2 de abril de 2008, o eminente relator, o ministro Ayres Brito, votou pela improcedência do pedido. Em síntese, a senhora afirmou que a norma atacada não invadiu o campo material reservado à lei complementar, tendo em vista que, aspas, se tratou tão somente de erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória, de aplicação financeira em gratuidade por parte das instituições educacionais. Critério esse que, se atendido, possibilita o gozo integral da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no artigo 8º do texto impugnado. Fecha aspas. Quanto à suposta ofensa ao princípio da isenomia, com muita propriedade, o eminente relator afirma que, aspas, somente há de ser reputado como válido o critério legal de diferenciação que siga na mesma direção axiológica da Constituição. Assim, sustenta que a desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição Pátria, porquanto se trata de um descrime que acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade. Isso, lógico, debaixo do primacial juízo de que a desejada igualdade entre partes é quase sempre obtida pelo gerenciamento do entrechoque de desigualdades, uma factual e outra jurídica, esta última a contrabalançar o peso da primeira. Fecha aspas. Ademais, Sua Excelência entende que não há ofensa ao princípio constitucional da autonomia universitária, tendo em vista que o programa universitário para todos foi, aspas, concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente involuntária. Fecha aspas. Em relação ao artigo 9º da lei, o ministro Laélis Brito reconhece o caráter administrativo das sanções nele estabelecidas, o que afasta o argumento de ofensa ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Após o voto do relator, eu pedi vista dos autos para melhor analisar o caso. Registro, Sr. Presidente, que em razão da conversão da MP de 2013 na Lei nº 11.096, foi formulado o aditamento ao pedido, impugnando-se também a lei de conversão. Na última assentada, sem desconhecer a existência de precedentes em sentido contrário, manifestei um entendimento convergente com as considerações e tão considerações de V. Exª, por comulgar do pensamento de que acerca da configuração, no presente caso, dos pressupostos constitucionais para a edição da medida provisória. Por essa razão, sem tecer maiores considerações, acompanho o relator, superando o preliminar e passando diretamente ao mérito. Destaco nesse julgamento dois pontos distintos que precisam ser analisados pela Corte. O primeiro se refere à eventual ofensa ao princípio da exonomia constitucional, ao princípio da autonomia universitária e ao princípio da livre iniciativa. O segundo ponto é relativo à alegada violação da reserva de lei complementar para dispor sobre limitações a poder de tributar. Examinarei, em primeiro lugar, a alegação de ofensa ao princípio constitucional da exonomia e ao princípio da autonomia universitária e também ao princípio da livre iniciativa. O programa Universidade para Todos foi criado através da medida provisória nº 213, como já dito, e que foi convertida, por sua vez, na lei 11.096, de 2005, também impugnada na presente ação direta. O artigo 1º da referência da lei determina que o PROUM é destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% ou de 20%, 25%, para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior com ou sem fins lucrativos. A lei estabelece ainda que as bolsas de estudo serão concedidas a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, sendo integral para aqueles cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse o valor de até um salário mínimo e meio e parcial para aqueles cuja renda mensal per capita não exceda a três salários mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. O artigo 2º da lei determina que a mencionada bolsa será destinada, primeiro, a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola na rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, segundo, a estudante portador de deficiência nos termos da lei, terceiro, a professor da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura normal superior e pedagogia, independentemente de sua renda. O artigo 3º da lei determina que o estudante a ser beneficiado pelo PROUNE deverá ser submetido ao processo regular de admissão adotado pela instituição de ensino superior, devendo cumprir todos os requisitos de desempenho acadêmico para que a bolsa seja mantida. Registro ainda que o artigo 5º desta lei expressamente permite que a instituição privada de ensino superior adira ao PROUNE, desde que ofereça, no mínimo, uma bolsa integral para o equivalente a 10,7 estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior. A instituição de ensino superior pode aderir ao PROUNE através de um termo de adesão. Através de um termo de adesão, segundo o estabelecido na lei, sobre o qual me permito abster de tecer maiores considerações. Assim, como afirmado nas informações e ressaltado pelo eminente relator, o PROUNE tem um público alvo social e economicamente focado, ou seja, os estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e de até três salários mínimos para bolsas parciais. Mas não é só, digo eu. Conforme eu acabei de mencionar, a Lei nº 10.096 estabelece cinco critérios distintos e concomitantes para que o estudante possa se candidatar a uma bolsa mantida pelo PROUNE em uma universidade privada. Quais sejam? Primeiro, ser brasileiro. Segundo, não ser possuidor de diploma de curso superior. Terceiro, a renda familiar, os montantes já mencionados. Quarto, ter o curso, ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. E por fim, o quinto critério, ser submetido e aprovado no processo seletivo adotado pela instituição de ensino superior privada. Cinco critérios objetivos e bem delimitados foram escolhidos pelo legislador para atender a uma situação geradora de uma grande perplexidade. Qual seja, a coexistência de um lado, de um baixíssimo percentual da população que logra obter o grau acadêmico universitário e, de outro, a comprovada existência de vagas ansiosas nos cursos superiores do país, predominantemente em universidades privadas. Some-se a isso, é claro, a evidente dificuldade de acesso à educação superior pelos indivíduos pertencentes às camadas sociais mais humildes. É importante registrar que o Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, realiza anualmente o Cesso da Educação Superior, que consiste na coleta de dados sobre a educação superior brasileira. No censo realizado em 2008, que foi a época em que esse julgamento se iniciou, cujos dados foram publicados em 2009, constatou-se que, nas instituições de ensino superior em todo o Brasil, o número de vagas oferecidas chegava ao total de 2.985.137 vagas. Contudo, existiam 1.479.318 vagas ociosas. Nesse total, 1.442.593 eram vagas ociosas em instituições de ensino privado. Por outro lado, o estudo verificou que as instituições de ensino superior privadas foram responsáveis por 79% dos ingressos em cursos superiores no nosso país. 79%. Em outras palavras, é notório que existem vagas nas instituições superiores privadas que não são preenchidas. E é lícito concluir que uma das razões para este fenômeno sejam as dificuldades financeiras das famílias em arcar com o alto custo das mensalidades escolares. Como todos sabemos, a pobreza crônica que perpassa diversas gerações e atinge um contingente considerável de famílias do nosso país é fruto da falta de oportunidades educacionais, o que leva, por vir de consequência, a uma certa inconsistência na mobilidade social. Isso caracteriza, em essência, o que poderíamos qualificar como ciclos cumulativos de desvantagens competitivas, elemento de bloqueio socioeconômico que confina milhões de brasileiros a viver eternamente na pobreza. O Bruninho nada mais é do que uma suave, repito bem, suave tentativa de mitigar essa cruel situação. Investir pontualmente, ainda que de forma gradativa, mas sempre com o intuito de abrir oportunidades educacionais a segmentos sociais mais amplos, que historicamente não as tiveram, constitui, a meu sentir, um objetivo governamental constitucionalmente válido. O importante é que o mencionado ciclo de exclusão se interrompa para que esses grupos sociais desavantajados, assim, uma forma de proporcionar a mobilidade social é o investimento no nível de escolaridade da população, facilitando o acesso e a permanência no ensino superior. Um dado relevante, a pedido do Ministério da Educação, o IBOP realizou, entre os dias 13 e 23 de março de 2009, pesquisa de opinião, de opinião pública sobre o programa ProUni e assuntos relacionados à educação, em que se constatou que, aspas, o nível de emprego melhorou significativamente entre aqueles que fizeram o ProUni. Pouco mais da metade, ou seja, 56% trabalhava antes de ingressar no programa e, atualmente, 80% declaram estar trabalhando e que houve efetivamente uma melhoria na renda familiar dos beneficiados por este programa. As características do programa demonstram, portanto, não apenas o preenchimento dos requisitos para a sua validade e compatibilidade constitucional, mas, principalmente, que os frutos de sua aplicação já estão sendo colhidos pelo público-alvo escolhido pelo legislador. É bem possível que, neste momento, os dados sejam ainda mais alviçareiros, uma vez que esses dados são de 2008. Assim, a meu sentir... Você conhece o número dos beneficiários? Atualmente, 1 milhão e 43 mil. Eu não falei números redondos de beneficiários. Eu dei um dado, segundo o qual, 56% dos beneficiários, 56 disseram ter melhorado as suas condições de vida em razão desse. Perfeito. Obrigado a você mesmo. Assim, a meu sentir, o argumento de que o programa ofende o princípio constitucional da isonomia perde muito da sua força. Com efeito, tal como assim na lei, em outra oportunidade, a igualdade, princípio jurídico-filosófico cultivado e disseminado a partir das revoluções políticas dos séculos XVII e XVIII, a exemplo do princípio da liberdade ou da autonomia individual, constitui um dos pilares da democracia moderna e componente essencial da noção de justiça. Ainda que tenhamos herdado de Aristóteles o terrível axioma, professado aberta ou veladamente por muitos, de que, aspas, a homens que nasceram para escravos e outros para senhores, fecha aspas, o certo é que, mesmo as mais ativas das escolas de pensamento, já rechaçavam o princípio da desigualdade intrínseca do gênero humano e propugnavam, ao contrário, por uma igualdade substantiva e moral como critério de tratamento das pessoas. Extraí essa citação de Jorge Miranda, na sua conhecida obra. É, com efeito, a ideia de igualdade material ou substantiva, como a evolução necessária do conceito de igualdade meramente formal ou jurídica, chamada igualdade periata-lei, que prevalece no nosso ordenamento constitucional. A Constituição Federal de 88 fez uma opção clara pelo princípio da igualdade material ou substantiva. ou de oportunidades, abarcando a ideia de que é necessário extinguir ou, pelo menos, mitigar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, consequentemente, promover a justiça social. O artigo 3º da Constituição inclui, dentre os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, como todos sabemos, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Exemplos dessa preocupação com a promoção da justiça social podem ser colhidos no próprio texto constitucional. O artigo 7º, por exemplo, inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Ainda, artigo 37, cito 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. As políticas sociais, que nada mais são do que tentativas de concretização na igualdade substancial ou material, recebem, mundo afora, a denominação de ação afirmativa, ou, na terminologia europeia, de discriminação positiva. Seu objetivo é combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade, além de possuírem um caráter pedagógico que visa gerar transformações culturais e sociais relevantes, de modo a inculcar nos atores sociais a utilidade e a necessidade da observância de princípios tais como os do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano. Nessa ordem de ideias, podemos inserir o programa Universidade para Todos dentro de um conceito mais amplo de ação afirmativa. Isso porque todos nós conhecemos a natureza elitista e fundamentalmente excludente do nosso sistema educacional. Se é que podemos qualificar como sistema o que era reservado há até não muito tempo há um pequeno grupo de ungidos. Para efeito de comparação, não devemos esquecer de que alguns dos nossos vizinhos sul-americanos têm universidades que já caminham para os seus 300 anos de existência, ao passo que no Brasil não só a educação superior era inexistente na época da colonização, como todos sabemos, como tivemos o infortúnio de ver paralisados subitamente os poucos nichos de educação ministrada pelos jesuítas por hábito da coroa portuguesa de que todos nós temos conhecimento. Pensem no seguinte, senhores ministros, a nossa mais conhecida universidade mal passou dos 70 anos de existência. Esse é um dado chocante, não é assim? Quando discutimos educação. A medida social obtida no ProUni tem o nítido caráter de inserção e de empoderamento, se é que podemos usar essa palavra, de uma parcela numerosa da nossa população, sem que dela decorram prejuízos para outros segmentos sociais, uma vez que o acesso ao ensino superior está igualmente franqueado a todos. O que o ProUni realiza é uma escolha baseada em critérios pré-estabelecidos em lei de beneficiários de bolsa de estudo. Nesse sentido, colho do parecer do Procurador-Geral da República, Caol de Fonteles, o seguinte trecho. Aspas. O mandado constitucional da igualdade na formulação do direito exige que todos sejam tratados de forma igual pelo legislador. No entanto, a máxima da igualdade não pode significar nem que o legislador tenha que colocar a todos nas mesmas posições jurídicas, nem que tenha que procurar que todos apreservem as mesmas propriedades naturais e se encontrem nas mesmas situações fáticas. A igualdade de todos com respeito a todas as posições jurídicas conduziria não só a normas não funcionais, disparatadas e injustas, senão que também eliminaria os pressupostos para o exercício de determinadas funções. Portanto, o princípio geral de igualdade dirigido ao legislador não pode exigir que todos devam ser tratados exatamente da mesma forma e tampouco que todos devam ser iguais em todos os aspectos. Uma via média pode ser encontrada na fórmula clássica que diz que se deve tratar de forma igual aos iguais e desigualmente aos desiguais. A segunda parte dessa assertiva estabelece uma carga de argumentação para os tratamentos desiguais. Para a Alexi, a simetria entre a norma de igualdade de tratamento e desigualdade de tratamento tem como consequência que a máxima geral de igualdade pode ser interpretada no sentido de um princípio de igualdade que, prima fácil, exige um tratamento igual e só permite um tratamento desigual se este pode ser justificado com razões opostas. Pode-se explicitá-lo, prossegue o procurador-geral, com a seguinte norma de tratamento desigual. Se há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, então está ordenado um tratamento desigual. Prossegue, Sr. Celeste. O princípio do acesso ao ensino superior segundo a capacidade de cada um não está sendo violado. O estudante, para fazer jus às bolsas concedidas pelo ProUni, será avaliado, em primeiro lugar, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou por outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação. E, em seguida, ainda deverá enfrentar processos de seleção exigidos pela instituição privada, normalmente o vestibular. Ademais, ressalta-se que a manutenção da bolsa ficará condicionada ao cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação. Fecha aspas. Digo eu, sim, a lei ora atacada não ofende o princípio constitucional da isonomia, ao contrário, busca timidamente efetivá-lo. Por outro lado, tal como ressaltado pelo meu eminente relator, não vislumbra ou ofensa ao princípio da autonomia universitária. O artigo 217 da Constituição Federal garante às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e a digestão financeira e patrimonial. Nas palavras de Nina Beatriz Stocco Ranieri, em artigo específico sobre o tema autonomia universitária, colhe o seguinte, aspas. O artigo 217 da Constituição Federal, por sua vez, indica com precisão as esferas de atuação autônoma nas universidades, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, visando a assegurar o cometimento de funções sociais específicas concernentes ao interesse geral, que podem ser sintetizadas no conhecido trinômio ensino-pesquisa-extensão. Do ponto de vista jurídico, é apenas e tão somente em razão desse objetivo que a universidade é autônoma e que, em função dele, a autonomia deve ser exercida de forma responsável, eficiente e adequada aos objetivos nacionais e às referências socioculturais, econômicas e políticas da sociedade na qual se insere. Essa visão não se contrapõe nem se afasta da concepção original da autonomia universitária. Em verdade, a confirma juridicamente. Fecha aspas. Entendo, pois, que a lei ora atacada e nada oferece o princípio da autonomia universitária em qualquer dos seus aspectos. Ao contrário, a lei confirma esse princípio ao estabelecer, como afirmado pelo relator, a voluntariedade da adesão ao programa. Nenhuma instituição particular de ensino superior está obrigada a se vincular ou a se manter vinculada ao ProUni, bem como a adesão ao ProUni tem um prazo de vigência de 10 anos contados da data da sua assinatura. Por outro lado, Sr. Presidente, há que se considerar que a autonomia universitária não é um objetivo que se esgota em si próprio. Ela existe para que se atinjam outros objetivos de natureza educacional, social, cultural. Do mesmo modo, não vislumbam a ofensa ao princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170, parágrafo jurídico da Constituição, que assegura a todos, aspas, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, fecha aspas. A atividade desenvolvida pelas universidades particulares que aderirem ao ProUni, não sofre qualquer restrição. Em alguns aspectos, tendo em vista a legítima preocupação com a ociosidade de vagas nestas instituições de ensino superior, a lei pode até favorecer a manutenção de suas atividades, em razão dos benefícios tributários que passarão a usufruir. Mas, por outro lado, é importante também ressaltar que a educação não é uma commodity, não é uma mercadoria ou um serviço sujeito às leis do mercado e sob a regência do princípio da livre iniciativa. Se é certo que a Constituição franqueia a educação, a exploração pela iniciativa privada, essa exploração só pode ocorrer, no entanto, se atendidos os requisitos fixados no artigo 209 do texto constitucional. Não se trata propriamente, portanto, de incidência pura e simples do princípio da livre iniciativa nesse campo. Ademais, quanto à alegação de que o artigo 9 da Lei nº 11.096, ao prescrever penalidades para o descumprimento das obrigações assumidas pelas instituições que aderiram ao ProUni, ofende o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, creio que é nítido o caráter administrativo das sanções ali dispostas e nada se assemelhando às normas de conteúdo criminal. Por fim, Sr. Presidente, analiso as questões tributárias postas na inicial. Desde logo, ressalto que as razões levantadas na inicial dão êfase excessiva aos aspectos tributários do ProUni. Durante a sustentação oral, por exemplo, tinha-se a nítida impressão de que se tratava de mais um desses incontáveis casos de natureza tributária que tramitam nesta Corte. A intenção, obviamente, era mitigar o aspecto social altamente relevante que está subjacente a toda a discussão em torno deste programa. De certo modo, também se extraía das entrelinhas certo temor de que a regulação do ProUni por medida provisória e por lei ordinária pudesse abrir caminho à erosão da jurisprudência desta Corte sobre a reserva de lei complementar para dispor sobre imunidade tributária. Todavia, a preocupação parece bem fundada. O papel que o ProUni desempenha e a estrutura estabelecida para o programa superam os problemas apontados pelos requerentes. Com efeito, sustenta-se a inconstitucionalidade dos artigos 8º, 10º e 11º da MP, convertida na Lei nº 11.096, com base em dois argumentos. Segundo o requerente, os artigos 750, inciso 4º, C e 195, parágrafo 7º da Constituição, projetam um amplo campo de desoneração que não pressupõe a prestação de serviços em um regime de completa gratuidade à filantropia. Ademais, a imunidade tributária, por ter o seu conceito construído diretamente de mandamentos extraídos do texto constitucional, não poderia ser limitada por requisitos impostos por legislação infraconstitucional, que definiria aspectos cruciais da entidade beneficente, tais como a proporção da receita bruta aplicada em gratuidade e a quantidade mínima de bolsas de estudos oferecidas. Argumenta-se, por fim, a inconstitucionalidade formal, na medida em que a imunidade é a limitação constitucional ao poder de tributar e, portanto, somente poderia ser tratada em lei complementar da União. Examinho essas questões. Parece-me que a exagerada preocupação com os efeitos tributários do ProUni parte da confusão entre os regimes das entidades assistenciais e das entidades privadas voltadas à exploração lucrativa. O artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, adota três critérios para o fim do reconhecimento da imunidade ao pagamento de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Primeiro, o caráter beneficente da entidade, isto é, a ausência de fins lucrativos destilados ao benefício ou aumento patrimonial dos dirigentes da entidade. Segundo, a dedicação às atividades de assistência social. Terceiro, a observância às exigências definidas em lei. Em sentido semelhante, o artigo 750, inciso VI, C, da Constituição, relativa aos impostos, se refere às instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos de lei. Fecha aspas. Já o artigo 206 da Constituição define os contornos da assistência social, indicando quais são as finalidades que devem ser atingidas com as respectivas ações. Artigo 206, inciso I a V. Para caracterizar-se como ação de assistência social, a prestação de benefícios e serviços devem ainda ser universal, isto é, prestada a quem dela necessitar, e gratuita, independentemente de contribuição. Em outras palavras, a imunidade é salvaguarda da atividade assistencial, que pode se materializar com a oferta de serviços educacionais. Contudo, nem toda prestação de serviço educacional é necessariamente assistencial e, portanto, imune aos impostos e às contribuições sociais. Nesse contexto, o ProUni utiliza a capacidade ociosa das instituições privadas, voltadas ao lucro e não à assistência social, que, obviamente, não são assistenciais nem filantrópicas, de modo a promover o acesso à educação de grupos de pessoas em evidentes desvantagens social, econômica e histórica, segundo critérios bem determinados. Portanto, o ProUni é um incentivo fiscal à integração das instituições educacionais de exploração privada na política de ampliação do acesso à educação, sem reger diretamente as atividades sem fins lucrativos próprias das entidades assistenciais. Por se tratar de incentivo fiscal, o ProUni não versa sobre a imunidade das entidades assistenciais e, por tal razão, não necessita de lei complementar para ser instituído. Ainda que a Lei nº 11.096 tivesse por objetivo estabelecer o regramento de parte das atividades das entidades beneméricas, os critérios escolhidos para a aplicação dos índices incentivos são adequados e proporcionais. Em nenhum momento se cogitou, tampouco se comprovou, que as exigências inviabilizariam a existência de tais entidades. Prevê-se, por exemplo, a observância de programas entre alunos pagantes, a observância de proporção entre alunos pagantes e bolsas concedidas, uma bolsa para cada nove alunos pagantes, e aplicação de parte da receita bruta em vastíssimo espectro de atividades de assistência social. O valor de 20% da receita bruta é aplicado nas bolsas integrais, além das bolsas parciais de 50% e nas de assistência social em programas. São critérios razoáveis e factíveis em primeira análise, certamente mais rigorosos do que aqueles previstos no artigo 14 do CPM, que nem sequer exigem a vinculação de parte da receita ao oferecimento de serviços gratuitos ou subsidiados. O anacronismo dos requisitos atualmente vigentes para o uso da imunidade tributária permite graves desvios de finalidade nas áreas, precisamente de educação e saúde. É comum, senhores ministros, encontrar entre nós instituições de excelência em ambas as áreas, educação e saúde, mas cuja atuação preponderante se volta a pessoas capazes de pagar a conta educacional ou médica. Por fim, creio relevantes as conclusões extraídas de estudo realizado pelo IPEA em 2008, já mencionado. Aspas. A despeito de ter sido alvo de diversas críticas quanto à sua pertinência e legitimidade, oriunda, sobretudo, do meio acadêmico, o ProUni viabilizou o acesso ao ensino superior de cerca de 415 mil estudantes entre 2005 e 2006, sendo que 65% de seus beneficiários eram bolsistas integrais. De acordo com o MEC, a contrapartida da União na forma de renúncia fiscal em 2005 foi da ordem de 107 milhões de reais. E, em 2007, iria atingir, não tinha os dados ainda, cerca de 126 milhões. Sob a ótica financeira, portanto, Sr. Presidente, o programa apresenta um custo por aluno bastante baixo quando comparado ao que é despendido nas instituições públicas em geral, volto a dizer, para uma pequena minoria, não é? E até mesmo em relação ao que se paga mensalmente nas instituições de ensino privadas. Esse é o texto do IPEA, número 1335, Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Autoria Jorge Abraão de Castro e Luzeri Aquino. Sr. Presidente, por todos os postos, pelas razões despendidas, eu acompanho a V. Exª para julgar improcedente o pedido. Como voto. V. Exª julga, portanto, improcedente o pedido. Embora seja o relator, eu não vou fazer um retrospecto do meu voto. Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa já o fez e agregou fundamentos que me parecem totalmente convincentes. Eu apenas lembraria que há processos sob o nosso julgamento que parecem, no seu merecimento intrínseco, auto-evidentes, digamos assim. Eu tenho para mim que o ProUni é um desses. é um programa de universidade para todos e que, em pouco tempo de existência, já beneficiou, já contemplou, com o acesso, com a democratização do acesso ao ensino universitário, 1 milhão e 43 mil estudantes. São dados de abril deste ano. 1 milhão e 43 mil. E ele se revela uma política pública educacional de largo espectro, alcançando, a partir de critérios, eminentemente, ou centralmente sociais, mas, lateralmente, alcançando a questão da deficiência física, a questão também da racialidade. E, sem nenhuma dúvida, eu afirmo isso com muita segurança, ele tem o mérito de atender a essa necessidade coletivamente sentida, que se chama educação, que é o primeiro dos direitos sociais listados pela Constituição no artigo 6º, com absoluta procedência. A educação é a primeira das necessidades coletivamente sentidas, porque é condição, praticamente, para o desfrute mais qualificado, mais consciente de todos os demais direitos. Basta lembrar que o artigo 205 da mesma Constituição, de modo rigorosamente contemporâneo, tecnicamente acertado, filosoficamente correto, diz o seguinte, a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família, é o artigo 205, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ou seja, é um direito para cujo desfrute a Constituição requesta a participação conjunta do Estado, da família e da sociedade por inteiro, pela magnitude do tema. E diz assim, que ela, a educação, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quer dizer, três valores exponenciais que qualificam a vida individual e coletiva, que dão sentido, propósitos, grandeza, elevação à vida de cada um de nós e de todos. Mas, nessa primeira parte, visando ao plano o desenvolvimento da pessoa, me parece que aqui se contém também um objetivo que precisa ser posto cada vez mais em realce. O pleno desenvolvimento da pessoa aqui, a meu sentir, só pode se dar naquela tríplice dimensão que mais qualifica o ser humano quando comparado com os animais não humanos. A Constituição aqui me parece que está falando da tríplice inteligibilidade, das três modalidades de inteligência humana. Só é plenamente desenvolvido quem consegue tonificar, desenvolver, robustecer, vitalizar essas três espécies de inteligência. E o processo educacional facilita isso enormemente. É a inteligência emocional, a primeira delas, a segunda inteligência intelectual ou cartesiana ou lógica ou racional e a terceira inteligência que os físicos quânticos a partir da nasorra chamam de inteligência espiritual, mas que também podemos chamar de inteligência consciencial. Ou seja, sentimento, pensamento e consciência são as características que mais distinguem o ser humano e que são alcançadas essas três modalidades de inteligibilidade pelo processo educacional, que é democratizado pelo PROUNE no pleno do ensino universitário. Também de modo coerente com a Constituição, que no artigo 208, ao falar do dever do Estado para com educação, diz que esse dever será efetivado mediante a garantia de e vem número 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino. Em suma, senhores, diante do voto que eu considero magnífico do ministro Joaquim Barbosa, eu me excuso de prosseguir justificando a própria fundamentação em que me levei para também julgar no mérito procedente à ação, mas o ministro Joaquim, o ministro Gilmar Mendes está pedindo a palavra? Presidente, em relação ao voto de vossa excelência que agora foi referendado pelo ministro Joaquim Barbosa, há uma questão preliminar que vossa excelência considera prejudicada a discussão sobre os pressupostos de relevância e urgência. Me parece que isso não corresponde à nossa jurisprudência. eu estou votando no sentido de entender presentes aqui os pressupostos de relevância e urgência porque houve a tentativa do governo na linha de uma velha jurisprudência. Houve uma proposta de um projeto de lei, o projeto não foi votado, houve pedido de urgência do projeto de lei e ainda assim não houve deliberação e aí então o governo lançou mão da medida provisória porque a nossa jurisprudência é em outro sentido de que discutida a questão da urgência e relevância da medida provisória se a matéria se converter em lei o debate prossegue-se agora na forma de lei parece que é mais seguro eu me reposicionei em outra ocasião nesse mesmo sentido bem, então vou colher o voto no voto eu enfantei os pressupostos da medida provisória hoje essa matéria é pacífica aqui é unânime aqui no voto tem usadinho acho que sobre esse assunto exatamente bem, então eu colho o voto da ministra Rosa Weber senhor presidente senhores ministros eu li atentamente o voto de vossa excelência no início desse julgamento em 2008 se bem me recordo ouvi também com toda atenção o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa e desde logo registro que estou entendendo também presentes na linha da jurisprudência que vossas excelências acabam agora de reafirmar os requisitos da urgência e da relevância da medida provisória 203 convertida na lei 11.096 de 2005 e permito-me apenas algumas breves observações com relação ao tema que de certa forma enfrentamos no que diz respeito às alegadas inconstitucionalidades por afronta aos princípios da isonomia da autonomia universitária e da livre iniciativa há duas semanas quando examinamos a questão das cotas do sistema de cotas na Universidade de Brasília então eu especificamente com relação a este aspecto e porque este programa o ProUni na verdade ele é acoimado de inconstitucional pela autora da ação também no que tange a afronta o princípio da isonomia na medida em que ele prevê a concessão de bolsas pelo critério da condição econômica e também abre espaço para os indígenas e para os negros e para os deficientes físicos por isso diante dessa fundamentação eu me reporto a tudo quanto externei naquela oportunidade em que fiz leitura inclusive de voto entendendo na verdade na esteira do que Vossa Excelência também destacou e também o ministro Joaquim Barbosa que a educação é não só o direito social o primeiro deles artigo 6º da lei fundamental como também dever do Estado consagrado no artigo 205 inclusive com a possibilidade de acesso ao ensino superior então nessa linha com relação especificamente com relação a autonomia universitária universitária que nós enfrentamos naquela ação eu só destacaria que eu não visualizo nenhuma violação porque em primeiro lugar o livro iniciativa pode ser limitado de forma a realizar objetivos públicos traçados pelo Estado tais como as metas de inclusão social e acesso à educação e também porque o programa aspecto também já tão bem destacado é de adesão voluntária com relação especificamente senhor presidente ao conteúdo do artigo 13 da lei impugnada eu também não vislumbro em constitucionalidade ao entendimento de que ela tão só estimula a adesão ao programa ao dar prioridade no repasse dos recursos do FIS às instituições participantes do ProUni não deixa de fazer um repasse às não aderentes e cria mecanismos de estímulo à participação em um importantíssimo programa de inclusão social como tão bem destacado até aqui por meio de acesso ao ensino superior igualmente entendo senhor presidente que as sanções previstas no artigo 9 não violam o princípio da legalidade por tratar-se de consequência jurídica de descumprimento obrigacional assumido com a assinatura do termo de adesão ao programa não se confundindo com a imposição de sanção penal de qualquer espécie especificamente tinha mais um aspecto que eu queria destacar senhor presidente que diz como na verdade já me reportei aos fundamentos da isonomia na autonomia universitária e a livre iniciativa e com relação ao aspecto tributário a reserva a necessidade de reserva de lei complementar eu vou me eximir senhor presidente não sei se aqui algumas considerações por escrito de fazer maiores considerações diante dos fundamentos trazidos pelo ministro joaquim nessa sentada e daqueles já esposados por vossa excelência ainda que confesse os fundamentos que embasam uma doutrina extremamente respeitável e forte no sentido da necessidade de lei complementar para efeito nesses aspectos vinculados às imunidades tributárias enquanto limitações do poder de tributar ainda que eu repute de extrema relevância esses fundamentos parece-me que o objetivo social deste programa na verdade ele deve levar a que se enlendesse a jurisprudência que essa corte já uma jurisprudência mais antiga vinha adotando no sentido de distinguir no caso das imunidades a necessidade de lei complementar apenas com relação a aspectos subjetivos a partir da distinção entre aspectos subjetivos e objetivos e que aqui no caso no contexto do programa não estariam feridas por isso senhor presidente eu endosso integralmente o voto de vossa excelência do ministro Joaquim Barbosa no sentido de julgar improcedente a ação obrigado vossa excelência eu olho o voto do ministro Luiz Fux senhor presidente eu preliminarmente gostaria de parafraseá-lo de alguma sorte nessa questão quando vossa excelência afirma que há determinados processos que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal que são auto-evidentes quanto a sua constitucionalidade uma constituição constituição federal que trai no seu preâmbulo a promessa de construção de uma sociedade justa solidária com a erradicação de desigualdades não pode ser fundamento para se declarar inconstitucional um programa político editado pelo poder público que visa o acesso de todos ao ensino universitário evidentemente que mesmo uma eventual confrontação que seria absolutamente desproporcional e desigual entre esse valor que representa o próprio fundamento do Estado Democrático de Direito Brasileiro que é a criação dessa sociedade idealizada evidentemente que o princípio da lei universitativa sucumbiria fatalmente numa ponderação de valores qualquer que seja a doutrina adotada pelo plurator do voto por outro lado senhor presidente eu evidentemente um tema muito relevante procurei trazer um voto escrito em homenagem aos votos que me antecederam mas evidentemente que isso não tem lugar depois desse debate que já se abriu então eu apenas destaquei alguns pontos que vou respondê-los numa grandimento auto-explicativa que tem quatro laudos que já tranquiliza muitíssimo quanto a expectativa do volume das assertivas que vão ser aqui no Estado então no primeiro aspecto o próprio ministro Joaquim Barbosa destacou que há uma uma alegação de violação à cláusula peta fundamental da igualdade da isonomia oriunda digamos assim de tantas revoluções libertárias e eu adjunto que verifico aqui senhor presidente que essa isonomia no caso concreto ela reclama exatamente aquele tratamento isonomico que vossa excelência se refere com recorrência que é o tratamento igual para os iguais e desiguais para aqueles que se desigualam na medida em que também se desigualam mas é mais o artigo 206 da Constituição Federal traz um subprincípio da isonomia quando assenta que um dos cânones petos da educação é exatamente garantir a igualdade de acesso à educação que é o que vai viabilizar o que viabiliza o PROUNI nesses números já tão significativos e expressivos como vossa excelência aqui destacou por outro lado nós temos que desmistificar também essa questão de supressão de autonomia afinal de contas o PROUNI é um programa de adesão voluntária ingressa quem quer os abastados que podem suprir suas próprias necessidades e os alunos que também não precisam de apoio eles não vão para as faculdades que aderem ao PROUNI agora o que não pode é a entidade não colaborar com o governo e o governo ter que emprestar ainda uma atividade de fomento que representaria uma desigualdade ímpar um sacrifício social sem qualquer fundamento por outro lado senhor presidente também nessa questão tributária o que nós verificamos é que muitas vezes a constituição se refere na forma da lei complementar e ora na forma da lei então a lei do PROUNI ela semelhança de outras leis ela estabelece critérios para que algumas entidades possam se enquadrar naquele PROUNI critérios isso não tem nenhuma vinculação com o poder de tributar até porque a parte não teria nem legitimidade para defender o governo numa eventual limitação do seu poder de tributar ela não é ombudsman do arrecadamento da arrecadação do Estado e aqui eu verifico que a a fonte normativa para estender esses benefícios se refere ao enquadramento de uma forma da lei não diz necessariamente que ele é complementar o que faz para supor que essa intermediação pode ser feita pelo legislador ordinário por outro lado a lei também estende esses benefícios a entidades que exerçam atividades que não sejam exclusivamente filantrópicas ora nós temos entidades totalmente filantrópicas e não exclusivamente filantrópicas não temos ideias não filantrópicas e filantrópicas a lei quando se utiliza a expressão não exclusivamente filantrópicas ela usa como contraponto as entidades exclusivamente filantrópicas o que significa dizer que as entidades não exclusivamente filantrópicas tem que exercer de alguma diminuta parcela de atividade filantrópica porque senão elas não seriam não exclusivamente filantrópicas elas seriam não filantrópicas como as outras são filantrópicas não teria sentido essa expressão e anoto ainda senhor presidente que uma interpretação teleológica da Constituição Federal por exemplo alega-se que essa lei viola o princípio da reserva legal fazendo um paralelismo com o direito criminal ora o princípio da reserva legal ele não pressupõe ajustes de vontades ele pressupõe um ambiente onde as pessoas convivem e devem saber de antemão para não serem surpreendidas o que é lícito fazer e o que não é lícito fazer até porque a Constituição estabelece que ninguém deve fazer ou deixar de fazer algo sem a virtude de lei então o princípio da reserva legal ele visa evitar que seja imposta uma sanção surpreendente que se a parte soubesse da sua existência ela não praticaria aquele ato aqui não as sanções são previstas legalmente encartadas no termo de adesão não tem surpresa nenhuma nem violação alguma ao princípio da reserva legal e por fim essa questão da atividade de fomento ela está intimamente ligada a uma certa colaboração com o governo não tem sentido o governo empreender o fomento na atividade que não tem nenhuma contraprestação então presidente eu estou aqui nos dois primeiros itens da minha emenda destacando que estão presentes os pressupostos muito embora tenha havido a conversão estou ressaltando que o PRONI representa uma política pública federal de caráter geral subsidiado com recursos da mesma natureza ou seja recursos federais revelando-se programa público de adesão voluntária por isso que não viola a livre iniciativa e não o pacto federativo com suposta invasão de competência entre a União e os Estados a isonomia constitucional aqui no meu modo de ver já esclareci resta entendida mas hipótese que a previsão da hipossuficiência econômica ela lastreia-se na trajetória econômica sob o ângulo da carência financeira por isso que se o beneficiário com o seu ensino médico não está na lei com o dão integral e outro com bolsa parcial situa-se acima do razoável acima ainda da razoabilidade considerar-se esse fator como critério para indicar os destinatários do programa porque se um não pode pagar e o outro não pode pagar aquele não pode pagar tem que ser beneficiário do programa superando-se no meu modo de ver com a lei do ProUni o vetusto paradoxo pátrio de que o aluno que estuda em escola pública não ascende ao ensino universitário público de excelência porque o aluno que estuda em escola pública não consegue acesso nas universidades públicas que pelo próprio Ministério da Educação e Cultura na sua qualificação são as melhores universidades do país as públicas e a universidade particular é paga por isso que é mistério que haja esse fomento quando ela se enquadra naqueles requisitos que não tem nenhuma vinculação com a limitação poder tributar em um acrescento então como já disse que o ingresso do ProUni é facultativo por adesão e isso é antinômico com a ideia de supressão da autonomia universitária pelo contrário confirma autonomia universitária é até quem quer ter autonomia para ingressar no ProUni e como muito bem destacou a ministra Rosa Weber as decisões adotadas na ação declaratória de constitucionalidade em relação às ações afirmativas elas fizeram coisa julgada naquilo em que se definiu naquilo em que se encerrou a normação sobre a legitimidade a constitucionalidade da integração étnico-racial à luz da constituição então aquela decisão se ela serve para esse processo e se deter tanto ela tem que ser respeitada com força e depois julgada porque essa questão prejudicial já foi julgada como questão principal em outra ação que teve essa questão como objeto do libelo de sorte que disso nós não podemos nos afastar eu faço aqui essa digressão também sobre o que significa essa expressão atividades filantrópicas e atividades exclusivamente filantrópicas filantrópicas e não filantrópicas para demonstrar que alguma parcela de filantropia há de existir porque se uma denominação seria só filantrópicas e não filantrópicas não é exclusivamente filantrópicas e também acompanha o ministro Joaquim Barbosa quando assenta que a atividade assistencial reclama o plus de ser em parte universal e gratuita conforme a dicção do próprio artigo 203 da construção federal passando alguns aspectos já foram aqui assentados eu estou reafirmando a questão da proporcionalidade a questão que não fere a reserva legal e quanto a alegação de que o não recebimento desse fundo do FIES pelas outras entidades que são abastadas eu estareço que a atividade de fomento estatal como só de ser o FIES é destinado aos parceiros do Estado tem que ser destinado aos parceiros do Estado que o coadjuve é em políticas públicas restando acertado conferir bônus aos que suportam honros conceptariamente destinar o FIES aos que aderem ao ProUni é tratar diferentemente aos que atendem em graus diferentes os interesses públicos estratégia que não só converge para igualdade substancial mas também implementa com a máxima razoabilidade a política educacional sem ofensa nenhuma à autonomia universitária na medida que novamente se afirma que essa adesão como o próprio nome indica é facultativo e colhi aqui um dado muito elucidativo do governo no sentido que não se pode equiparar para efeito recebimento dos recursos fiéis diz o governo nas suas informações quem culpa as exigências do artigo 1 da mesma lei e consequentemente seja um colaborador do estado no incentivo ao ensino e quem não ofereça absolutamente nada em contrapartida aos recursos recebidos quer dizer é inimaginável exatamente se pretender igualar essas entidades entendo que o ProUni é um exemplo eloquente de fomento público de atividades particulares relevantes tanto mais que concentrando com o ideário da nação que promete essa sociedade justa e solidária com a radicação das desigualdades por isso que o FIES destina-se como não poderia deixar de ser os estabelecimentos de ensino inclusivos das minorias pertencentes às etnias vulneráveis e estigmatizadas historicamente termina então também seu presidente assentando que o Supremo Tribunal Federal decidiu na DEI 319 da relatória do ministro Moreira Alves que a lei 8039 num raciocínio analógico para se conjurar essa inconstitucionalidade que a lei 8039 fixa limites para o aumento do valor das mensalidades escolares entendeu que era compatível com a Constituição de 88 essa estratégia governamental fruto da ponderação entre interesses coletivos e interesses individuais imbricados na Constituição vai dizer foi o que se afirmou na DEI 319 que digamos assim é o fecho da conclusão desse voto a liberdade iniciativa não é resguardada em absoluto se não apenas nos limites necessários da acomodação otimizada de outros bens jurídicos constitucionais igualmente dignos de tutela como em caso a inclusão e a redução das desigualdades sociais com esses fundamentos o presidente eu acompanho vossa excelência e os brilhantes votos que me antecedem dos ministros Joaquim Barbosa e Rosa Weber pela improcedência portanto da de como voto o ministro Dias Toffoli subscrevo o preciso voto de vossa excelência julgo o improcedente ação vossa excelência dá pela improcedência e eu colho o voto do ministro César Peluso o ministro Gilmar Mendes acho que retorno daqui a pouco eu vou para o voto do ministro Marcos o presidente surgem e faço duas observações vertentes diversas a primeira a vertente do politicamente correto não há quem sob essa ótica não dócil para a ONU a segunda a vertente a vertente do politicamente jurídico quem importa sobremaneira ao judiciário mais uma observação nós não estamos aqui a cogitar da universidade pública nós estamos a versar questão ligada à iniciativa privada às universidades privadas o que houve na espécie presidente o estado buscou trilhar o bom caminho e encaminhou ao congresso nacional um projeto um projeto de lei para versar o tema como incumbia numa política governamental que poderia rotular como sadia como devia realmente fazê-lo e pediu no tocante a esse projeto que a ele pelas duas casas do nosso legislativo federal fosse emprestado o regime de urgência choveram presidente à época emendas choveram pareceres apontando a inconstitucionalidade do que contido no projeto inclusive parecer de nossa colega à época na advocacia na advocacia militante Carmen Lúcia Antônio Rocha o que fez então o poder executivo que como disse encaminhara o projeto para deliberação pelos representantes do povo brasileiro deputados federais e senadores e pedira como previsto na carta da república e esse dado é importante para o que desenvolverei a seguir pedira o regime de urgência abandonou esse projeto abandonou esse projeto também conta a polivalência que ganhou esse instituto que deveria ser tomado como instituto de excepcionalidade maior que é a medida provisória e generalizando exigências quanto a utilização desse instrumental a urgência e a relevância e toda lei de início goza da presunção de relevância potencializando esses dois requisitos editou a medida provisória a meu ver presidente quando a constituição federal se refere a urgência para ter-se a regência de certo tema de forma precária mediante medida provisória potencializa o sentido desse vocábulo já que é possível encaminhar projeto de lei acompanhado de um pedido de urgência essa previsão por isso eu ressaltei bem essa previsão da constituição a previsão quanto ao pleito de urgência que está no artigo 64 da carta de 1988 direciona a assentar-se de forma irrefutável que a urgência necessária para a edição de uma medida provisória é uma urgência maior e ela não surgiu apenas quando é ditada a medida provisória se a política a que me referi das bolsas alcançadas pelo praune se mostrou sadia já seria sadia anteriormente e a medida provisória somente veio a balha recentemente a lei de conversão eu não sei de quando é exatamente a lei de conversão então já aqui presidente tem o que merece glosa a substituição do projeto encaminhado completo de conferir-se a ele a urgência pela medida provisória mas é mais o que se acabou por disciplinar mediante a medida provisória o poder de tributar e quanto a esse poder o 146 da constituição federal remete a lei qualificando-a não há referência apenas a lei quando se poderia cogitar de lei ordinária rotulando-a como necessariamente complementar e vem um problema seríssimo que está em bom vernáculo no rol dos óbices a utilização da medida provisória da medida provisória é que medida provisória não serve a disciplinar tema reservado a lei complementar está presidente no inciso 3 do artigo 62 da constituição federal em caso de relevância e urgência o presidente da república poderá adotar medidas provisórias com força de lei devendo submetê-las de imediato ao congresso nacional parágrafo primeiro desse artigo é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada a lei complementar volto presidente ao artigo 146 da constituição federal e constato nesse artigo que é a cabeça do artigo cabe a lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e aqui evidentemente se cogita já que o veículo não se mostrou a constituição federal quando o certo seria falar em imunidade se cogita de isenção disse-a que no caso a medida provisória acabou convertida em lei vale-me foi a lei 11.096 vale-me da lição de um grande pensador do direito Celso Antônio Bandeira de Melo o vício originário quanto a edição da medida provisória contamina a lei de conversão a lei de conversão em síntese ela é válida se válida se mostrar a medida provisória mas a mais presidente o que encerra hoje a lei de conversão referida por vossa excelência encerra até mesmo algo que foi excomungado pela carta de 1988 e que era comum no regime de exceção no regime militar a delegação o artigo 25 do ADCT do ato das disposições constitucionais da da carta de 1988 expulgiu inclusive limitando a vigência de diplomas que estariam baseados na delegação admitida anteriormente e direcionando a necessidade de vir lei para legitimar a projeção no tempo da disciplina expulgiu a delegação e o diploma implica a delegação e implica a delegação quanto a algo que está submetido ao princípio da legalidade segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei que é a sanção que é a sanção porque projeta para a divisão do executivo do ministério da educação as situações concretas que poderiam desaguar na aplicação de ascensão o regulamento não se presta a inserir no mundo jurídico situação concreta motivadora nem tampouco sensão decorrente de certa situação concreta e aí a meu ver sob esse ângulo se tem o maltrato a autonomia universitária no que simplesmente passa o ministério da educação com esse poder com essa carta em branco para revelar situações concretas atraírem a ascensão a substituir-se as universidades a autonomia universitária vou adiante presidente e continuo aqui o início de minha fala ficou circunscrito ao vício formal continuo na questão do vício material o que decorre se não houver uma interpretação conforme a carta da república a lei de conversão e eu penso que o ministro Joaquim Barbosa sinalizou nesse sentido o que ocorrerá com aquelas entidades já beneficiadas por algo que é de envergadura maior ou seja pela imunidade se não aderirem de início ao ProUne perderão algo assegurado constitucionalmente e perderão algo não pelo descumprimento do código tributário nacional no que revela o que deve ser atendido pelas entidades contempladas com a imunidade constitucional exigências que observam a ordem natural das coisas exigências do código tributário nacional que atendem ao princípio da razoabilidade ao princípio da proporcionalidade no que o artigo 14 preceitua o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9 ou seja é justamente a problemática de não se ter o ônus tributário é subordinada a observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas aí nós temos aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais o interesse nacional dois manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão e seguem-se parágrafos quanto a falta de cumprimento pergunta-se é razoável é aceitável observa a ordem natural das coisas observa o princípio do determinismo o Estado cumprimentar com chapéu alheio porque não potencializa o Instituto das Universidades Públicas viabilizando o acesso com maior largueza porque nós temos esse acesso no país tão afunilado como se nota presente essa via cruzes que é a via cruz revelada pelo vestibular para uma universidade pública é mais fácil é mais fácil utilizar-se de um poder de pressão maior do poder que é inerente a soberania do próprio Estado e compreence a iniciativa privada a fazer o que o próprio Estado deveria fazer viabilizando o acesso universitário de uma forma larga aqueles que tivessem o requisito de escolaridade para alcançar esse mesmo acesso universitário sem essa carnificina e assim rotulo como é o vestibular para uma universidade pública com afunilamento insuplantável mas veio o Estado como disse a cumprimentar com chapéu alheio a impor deixando no ar a perda da imunidade prevista na Carta da República assegurada na Carta da República nos 150 a impor para ter-se a isenção e não se pode cogitar de sobreposição a um só tempo versar-se o direito à imunidade e o direito à isenção são valores que se excluem o primeiro mais abrangente do que o segundo a impor que até mesmo aquelas universidades detentoras da prerrogativa estampada na imunidade para continuarem tendo jus a essa imunidade devem aderir ao ProUni e fazer o que ele não faz que é abrir vagas aos estudantes egressos de escolas de escolas públicas presidente também não vejo a proporcionalidade no que se aponta que para cada nove alunos pagantes se terá um a deter a gratuidade vejo transgressão ao princípio da isonomia no que se cogita do afastamento do fundo de financiamento ao estudante de ensino se não houver adesão ao ProUni presidente meu compromisso perdoe não estou o devo estar errado porque sou voz isolada no colegiado o meu compromisso não é com o politicamente correto é com o politicamente correto se estiver sob a minha ótica segundo a minha ciência e consciência harmônico com a carta da república e aquilo que ditada essa medida provisória convertida em lei atropelando-se o que seria normal que seria o trânsito do projeto apresentado pelo próprio executivo não tem algo em harmonia com a constituição federal peço ver a maioria já formada reconhecendo que talvez mereça críticas no que eu não potencializo o objetivo em detrimento do meio segundo a minha compreensão para julgar procedentes não ação que a ação é o ato cívico assegurado constitucionalmente de chegar-se ao protocolo do judiciário e dar-se entrada em peça a revelar pretensão mas para julgar procedente o pedido formulado na inicial é como o voto obrigado a vossa excelência ministro Marmendes eu proponho a vossa excelência a coleta do seu certamente judicioso voto após o intervalo eu apenas me permitiria lembrar uma adi 4048 medida cautelar vossa excelência me parece que deu cifras definitivas a questão da não prejudicialidade do exame da medida provisória quanto aos seus pressupostos mesmo quando se dá a conversão dela medida provisória em lei segundo o ministro Joaquim Barbosa enfrentamos a questão da desoneração fiscal da imunidade tributária fazendo a distinção entre lei que efetivamente limita o poder tributante do estado e lei que simplesmente dispõe sobre preenchimento de condições para gozar do favor fiscal e também dissemos ambos eu e o ministro Joaquim Barbosa que nem de leve nem de longe se trata aqui de imposição de pena de caráter criminal propriamente dito a matéria as sanções são de direito administrativo com previsão expressa do contraditório da ampla defesa eu suspendo por 30 minutos este julgamento esta sessão que nãoعi a prop conjunção de caráter a matéria a matéria de caráter Obrigado.